Olá, japonésicos! Eu não postei vídeo durante a semana porque eu estava fazendo provas e eu acho que provas não é bom misturar com o canal, né? Uma coisa séria, então vamos focar nas provas e não no canal. Mas, pra quem é em Dois Planela, quem ainda não está sabendo, está rolando um sorteio no meu canal até o dia 3 de novembro. E se você não está sabendo nada, você está sabendo agora. Gente, você está sabendo agora! Corre no link na descrição ou nesse vídeo aqui. Na descrição, bem aqui, tem duas opções pra você clicar. Tá? O vídeo com informações para participar do meu sorteio está aqui. E esse vídeo é mais pra quem não está conseguindo participar, quem está seguindo as regras erradas, quem está pedindo help me, Jéssica. Eu fui bombardeada de perguntas de vocês, mesmo explicando regra com calma, escrevendo as regras pra vocês. Jéssica, cadê o botão quero participar? Eu vi muita gente comentando no post, quero participar. Sendo que eu não citei nas regras que era pra comentar, quero participar. E sim, clicar no botão verde de quero participar do link na descrição. Então, calma gente, calma, calma, Jéssica está aqui. Para explicar mais uma vez para quem ainda assistiu o vídeo e não entendeu. Se você já está participando do meu sorteio, não precisa assistir esse vídeo não, tá? Muito obrigada pela sua presença, beijo lindo e boa sorte para você que está participando. E agora eu vou aqui dar help para os meus japonésicos que ainda não entenderam. Assiste o vídeo sobre o sorteio, assiste até o final, escuta as regras com calma, aí você vai na FCA japonésica, lá vai ter escrito também as regras, não é difícil de participar, não é uma lista de regras, é coisa... Quatro passos bem simples que eu citei no vídeo. Em momento algum do vídeo, eu citei que precisava comentar no post quero participar. Você não precisa comentar. Fazer um comentário escrevendo quero participar no post da FCA japonésica não vai te colocar no sorteio. Você precisa clicar no link que está lá no FCA japonésica. Esse link é o link da promoção. É lá que você vai achar o botão verde quero participar. E por falar em botão verde, vocês falaram tanto desse botão verde. Jéssica, cadê o botão verde? Jéssica, cadê o botão verde? Pelo que eu fiquei sabendo de vocês, o botão verde só aparece para quem acessa o link pelo computador. E isso o site não me avisou, eu não estava sabendo. Como vocês podem ver aqui na tela, é assim que aparece quando você... Quando você curtiu a FCA japonésica e foi lá em quero participar. Então se você tem o computador em casa, beleza? Acesse o link pelo computador que vai aparecer o botão quero participar certinho. Para quem não tem o computador em casa, você tem o tablet ou o celular. Para ter acesso à internet, faz o seguinte. Eu consegui dicas maravilhosas lá no meu FCA japonésica. Porque, gente, solidariedade é tudo, né? Vocês são os amores. Olha só. Teve gente aqui ensinando nos comentários como é que faz para acessar pelo celular. Quando acessar pelo celular tem esses três pontinhos. Aqui você vai configurar para visualizar a página versão desktop, minha gente. E também tem a opção de fazer o download do aplicativo Sorteie-me. Aí vai aparecer a versão completa com o botão quero participar. Eu recebi um outro comentário no Instagram dizendo assim, ó. Para quem não tem PC, vão no link do Facebook e tirem o M antes do Facebook. E aí vocês vão poder visualizar a página, ó. Então, quando acontece alguma coisa, não entre em desespero. Procurem saber nos comentários. Que sempre vai ter pessoas boas assim para ajudar. E mesmo eu falando para fulano, comentou outra coisa. Vai ou não é o FCA japonês que você acha a solução. As pessoas continuam perguntando. Então, quando acontecer alguma coisa assim, o FCA japonês que vai estar lá para te ajudar. Então, repetindo. Se você tiver um computador, acessar pelo computador, participa que está tudo certo. Se você não tem computador, vai lá nas configurações que eu mostrei. E clica no botão quero participar. Porque é só assim que você vai estar dentro do sorteio. Isso não sou eu que comando. É o aplicativo do Facebook que tem esse sistema. E uma coisa que a mãe achou muito engraçada e ela veio me mostrar. É que tem uma menina que clicou no botão quero participar sem querer. E ela falou, Jessica, eu gosto muito do seu canal e tal. Mas eu cliquei no botão quero participar por engano. Então, se eu ganhar, não me coloca no sorteio. A minha mãe ficou dando risado o dia inteiro. Dessa menina que não queria participar. Talvez ela tenha a oportunidade de comprar doces do Japão. De comer coisas do Japão. Mas ela está dando a oportunidade para uma pessoa que precisa mais. Ai, gente, que lindo. E eu reparei que era mais criança perguntando. As crianças não estavam entendendo. Então, se você ainda não entendeu. Depois de ler as regras lá na Ficeia Japonesca. De assistir o vídeo sobre o sorteio com as regras. Pede ajuda de alguém mais velho. O sorteio está rolando até o dia 3 de novembro. E depois desse sorteio vai ter mais sorteio. Vai ter mais sorteio, tá? Até o final do ano vai ter sorteio de Natal. Vai ter um monte de coisa legal para vocês. Mais uma vez, se você quer participar. Se inscreve. Está inscrito no canal Japonesca. Tá, não tá? Você é um japonésico. Então, você está inscrito no canal. Se inscreveu. Vem lá na Ficeia Japonesca. Link na descrição. Curte o Ficeia Japonesca. Acessa o link na descrição. De preferência pelo comedor. Porque é mais fácil. Clica em quero participar. E compartilha o post do sorteio no Facebook. Coisa mais fácil do mundo. Ah, e descurtir o Ficeia Japonesca. Te coloca automaticamente fora do sorteio. Então, fiquem sabendo, tá bom? Será que o seu aplicativo vai ver que você está fora das regras. E vai tirar do sorteio. Beijo. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Falou!